Tem notícia urgente, tem vítima feita refém, são três bandidos, eles invadem uma loja, traz as imagens pra mim, Sal, olha só, a loja vende sapatos, e aí o que acontece? Eles tentam fugir, mas dão de cara com a polícia, um dos bandidos tem só 16 anos, e aí ele sabe, a situação fica feia pro lado dele, ele decide fazer uma cliente refém, é notícia urgente, é informação pra você, é balanço geral manhã. Três criminosos, sendo um deles menor de idade, invadiram uma loja de calçados, eles renderam todos os clientes e funcionários, e fugiram levando uma quantia não revelada. Eles foram para o topo de um prédio, e lá fizeram dois reféns, um funcionário e uma funcionária, uma mulher de 22 anos, é ela que aparece nesse vídeo registrado por algumas pessoas que passavam pelo local. O cara fazia uma mulher de refém, ó, o cara fazia uma mulher de refém, é. Tudo durou poucos minutos, a polícia fechou todas as ruas ali do centro, e ele acabou se entregando após alguns minutos dessa ocorrência que movimentou o centro de Fortaleza. Três indivíduos que foram trazidos aqui para o 34º distrito policial. Recuperamos também o dinheiro roubado, que já estava dentro da mochila de um deles, uma quantia superior a 11 mil reais, foi apreendida também uma arma, calibre .45. O adolescente de 16 anos, ele que aparece na imagem apontando a arma, a pistola .45, para refém, a vendedora de 22 anos de idade. Os demais também já foram identificados, são Francisco Vandenberg de Holanda Pontes e Alisson Araújo Monteiro.